E aí galera, beleza? Aqui quem fala é a Barbie e hoje eu vou trazer pra vocês o meu novo arco da Ash que chegou esses dias. Foram mais ou menos uns 4 meses esperando pra ficar pronto. Eu pedi pra loja da Nippon cosplay fazer, porque eu não sei fazer coisa de madeira. Então eu pedi pra eles, eles são especializados em cosplay. Então eu vou mostrar que esse aqui era o que eu usava. Como vocês podem ver, tá bem ruim, tá totalmente torto. Foi feito de espuma expansiva, que é um material bem leve também e barato, que dá pra você comprar na loja de construção. Aí você espirrava a espuma e você ia meio que esculpindo o negócio. Depois eu pintei, né? De azul. Passei um jornal pra ficar bem resistente. Mas mesmo assim, ele acabou quebrando em várias partes aqui no meio, porque ficou muito pesado aqui do lado. Enfim, esse é o velho. Agora eu vou mostrar o novo. Saca só esse arco, que lindo que ficou, cara. Foi feito de madeira, pode ver que tá retinho, foi na medida certinho. Ele é feito em duas partes, ó. Tanto é que eu posso tirar essa parte, só que não pode tirar muito, porque senão vai desgastar também. Então, ele aqui tá retinho. Ele é bem grande, mas se vocês forem reparar no jogo, o arco da Ashe é bem grande mesmo. E eu não sei se eu posso tomar purpurina aqui pra ficar bem mais brilhosa. Tô chegando de vando nos lugares. E ele veio com uma flecha. Ele veio com uma flecha também. Ó. Aqui, vem com uns detalhes. Né? E... Eu vou mostrar pra vocês, porque eu sou meio baixinha, né? E ele ficou mais ou menos no meu tamanho. Então, ele ficou, ó, mais ou menos no meu tamanho. Azena. Ele ficou bem grande. Mas eu curti pra caralho. Ah. Peraí. Ashe moderna. Mas eu curti pra caralho. Rui que vai doer o braço pra caralho. Então, eu vou ter que alternar um pouco entre os braços. Rui que eu não sou muito boa, assim, de segurar com a mão esquerda. Não vai dar pra levantar muito. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do arco. Espero que eu consiga carregar isso durante os eventos também. Senão eu vou precisar de ajuda. E... Não se esqueçam de se inscrever no canal. De... De dar um like, né? Que a gente demora tanto pra fazer esses vídeos. Vocês não fazem ideia. E... É isso aí. Um beijão. E se verem eu nos eventos, podem lá tirar foto comigo. Ou se estiver andando sozinha também, pode lá ficar comigo, que eu também ando sozinha. É isso aí. Então...